Deus, isso, buscando a presença do Senhor, só lembrando o que eu citei aqui esses dias, nós não podemos esquecer daquilo que já temos ouvido da palavra, aquilo que nós recebemos da palavra de Deus, que é Hebreus capítulo 2, que eu estou citando, diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, e às vezes esquecemos que nós temos a determinação, nós temos o nome de Jesus, então, qualquer que seja o mal, claro, tome as providências normais, necessárias, entenda, mas temos que praticar a fé, começou a fé, você está repreendido, não vai prosperar em nome de Jesus, sentiu uma normalidade no seu corpo, coloque a fé em ação também, entenda, repitou, não que a pessoa não possa ao médico, pode fazer isso, aquilo, pode, mas não podemos deixar de praticar a fé que nós um dia abraçamos, porque nós conhecemos, que é exigir a saída do mal, que é não dar lugar ao diabo, que é resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, e aí ficamos tão tomados pela emoção que está o mundo todo, e esquecemos de orar, esquecemos que temos um Deus que diz que ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, aquele que disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, e nós esquecemos disso, entramos em desespero, entramos em pânico, esquecendo o que a Bíblia é a sagrada de Deus, então vamos agora buscar a presença de Deus, louvando o nome santo do Senhor, seu nome é Jesus, esse nome tem todo o poder, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, eu amo sim, olha o quanto eu adoro, o quanto eu adoro, a ele eu me rendo, a ele eu me rendo, o seu nome, seu nome é Jesus, eu amo, meu Senhor tem o nome, meu Senhor tem o nome, meu Senhor tem o nome, olha o quanto ele é lindo, olha o quanto ele é lindo, o seu nome, seu nome é Jesus, eu amo, Fernando, o quanto eu adoro, o quanto eu adoro, a ele eu me rendo, a ele eu me rendo, seu nome lindo e maravilhoso, seu nome é Jesus, eu amo sim, eu amo sim, meu Senhor tem o nome, meu Senhor tem o nome, ó o quanto ele é lindo, ó o quanto ele é lindo, seu nome é Jesus, eu amo sim, aleluia, 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 louvado seja o Cristo Jesus, meu amado Senhor, nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença, invocando Deus a manifestação do teu poder sobre a tua igreja, todo o último domingo do mês é o clamor pelas nações, e nós estamos orando em todas as reuniões pelas nações, as bandeiras estão lá em cima, ó Deus, os jovens hoje não estão presentes, eles também fazem parte do isolamento social, Deus, Deus, aqueles irmãos que estão sempre conosco, hoje não poderam estar, aquelas irmãs de oração, Deus, ó, mas nessa noite, eles estão representados aqui no clamor, Deus, pelas nações, nós colocamos diante de ti, 191 países, onde alcançamos Deus, a África, Deus, a Ásia, Oceania, Europa Pai, as Américas, nós estamos dizendo Deus, lembra-te da tua misericórdia, lembra-te do teu amor, estamos aqui clamando o Senhor, o que está escrito na tua palavra, clama-me responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio Deus, e quantos estão morrendo a Deus, quantos estão partindo Deus, sem a salvação, sem a vida eterna, ó, mas eu estou clamando Deus, que o Senhor se manifeste com o seu amor, de uma tal maneira que esse vírus, tenha uma mutação, que venha a perder todo o vigor, toda a força, todo o poder nefasto de destruição, o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor faz o que o homem Deus não entende, ou o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, é contra toda a previsão Deus, mas o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode se manifestar com o seu amor, com a sua grandeza, com a sua misericórdia, e fazer com que esse vírus tenha aquela mutação, que perca a força, o poder de Deus, opere, 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 Senhor, nós clamamos pelo Brasil, Senhor, diante de Ti está a nossa bandeira, nosso país, Deus que está, Senhor, agitado, tumultuado, Deus, que só o Senhor, para socorrer, dando a sabedoria, as autoridades, tanto federais, estaduais, municipais, ou não só na hora de discutir, de lado estamos, estamos do lado do Senhor, do Teu lado, Deus nos salva o Brasil, Deus, Deus, olhe para esta nação, com Teus olhares de amor, olhe para esta nação, com Teus olhares de misericórdia, e nós clamamos, Deus, nós clamamos, nesta hora, Deus, uma intervenção dos céus, na igreja, Deus, na vida dos membros, dessa igreja, que estão debaixo, da nossa autoridade espiritual, Tua palavra diz, que da Tua morada, o Senhor contempla, todos os moradores, da terra, contemple, todos os membros, dessa igreja, Deus, agora, onde eles estiverem, que eles sejam abençoados, com o Teu poder, se algum está contaminado, com vírus, Deus, dê a restauração, faça agora, o poder da restauração, da cura divina, naquele corpo, Pai, alguém que está com febre, alguém que está com dor de cabeça, alguém que está com dificuldade, para respirar, alguém que está com aperto no peito, Deus, alguém que está com ansiedade, que está com uma inquietação grande, Deus, quantas pessoas, são tomadas, no emocional, quantas pessoas, são tomadas, só pelo pânico, Deus, mas eu estou clamando, pelos membros, dessa igreja, pelos seus familiares, os pastores, obreiros, Deus, o missionário, sua família, Deus, olhe com os altos céus, olhe, contemple com teus olhares de amor, na autoridade, que há no nome de Jesus Cristo, nós paralisamos, essa ação do inferno, e eu dou a ordem, diabo, não toque nos membros da igreja, não toque nos pastores, obreiros, nos membros, nós quebramos, essa influência do inferno, nós quebramos, essa influência do diabo, não durma, igreja, porque não tosquenejará, o guarda de Israel, aquele que nos guarda, ele não dorme, ele não rochila sequer, em nome dele, eu estou abençoando a sua família, eu estou abençoando a sua casa, eu estou abençoando a igreja, nessa hora, dizendo, ó, benção de Deus, alcance agora, alcance aquele que está com câncer, Deus, aquele que não está fazendo tratamento, esses dias, aquele que está com linfoma, que está com leucemia, que está no grupo de risco, Deus, aquele que é cardíaco, aquele que é hipertenso, aquele que é diabético, Deus, e que precisa de uma visitação do Senhor, precisa de uma visitação do Teu poder, para se levantar, para ser protegido, para ser guardado, aquele de Senhor, que tem bronquite, aquele que tem asma, Deus, aquele que tem sinusite crônica, Deus, que ele seja visitado pelo Teu poder, que ele seja visitado pelo Teu amor, agora, vamos fazer agora um louvor, oh, ore, ore, Deus lhe deu o Espírito Santo, ore na língua dos anjos, na línguas estranhas, ore, porque Ele vai te ajudar, abra a tua boca, eu a enxerei, diz o Senhor, é aqui, é na sua casa, oh, glória a Deus, Davi disse, eu louvarei o Senhor, em todo o tempo, Davi disse, o Seu louvor, estará continuamente, na minha boca, então é hora de louvar, de adorar, e agradecer, e crer, que o Espírito de Deus, que habita no meio, dos louvores do Seu povo, o Espírito Santo, que está entronizado, no meio dos louvores da igreja, Ele está agindo no nosso meio, Ele está se movendo, oh, não tem mais, não te assombres, Ele continua sendo o Teu Deus, oh, acredite nele, aleluia, lama duri, diorossa, lama cantoria, oh, ramassia, lama maturi, lama mamassuri, deri cantoroma, lama mamassuri, maravilhosas Tu, Senhor, olha, Senhor, para a Tua igreja, olha-nos, Senhor, agora, olha-nos, com Teus olhagens, amor e misericórdia, perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, onde erramos de maneira consciente, ou inconsciente, mas Deus ajuda-nos, Senhor, a manter a cabeça errada, oh, guarda-nos, no Teu pavilhão, coloca-nos sobre a rocha, oh, Deus, exalte a nossa cabeça, diante dos nossos inimigos, não deixe vacilar os nossos pés, oh, glori, 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 cantala, oh, hurra, machuri, alabamás, vamos dar glória a Deus, vamos dar glória a Deus, igreja, aí na sua casa, faça o seu trono de louvor, aí na sua casa, ofereça o seu louvor a Deus, ofereça o seu cântico ao Senhor agora, e cante, cante na beleza da santidade do Senhor, cante ao Deus da glória, exalte o Rei dos reis, exalte o Senhor dos senhores, coisa boa está acontecendo, porque estamos buscando, e aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta, os filhos dos leões, necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta, e estamos buscando nessa noite, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre a igreja, derrama da tua unção sobre nós, guarda-nos, oh Deus, como a menina dos teus olhos, guarda-nos, Senhor, no esconderijo, Senhor do Altíssimo, oh, guarda-nos, do conselho dos maus, alamaturis, alam, oramaturis, alamamari, maturis, tu és santo, tu és Deus, e nós te louvamos, oh, e nós te exaltamos, Senhor, glorificado seja o teu nome, exaltado é o teu nome, Senhor, te louvo, oh Deus, te adoro, Senhor, canto louvores ao reino, dos reino, aleluia, glória, maturis, aleluia, glória, 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 Bendito é o nome do Senhor Exaltado é o nome do Senhor Lançou o teu povo, Senhor Renova o teu povo, Senhor Derramando da tua força sobre nós Nos fortaleça no Senhor Nos fortaleça na força do seu poder Nos fortifique na graça, Senhor Nos fortifique agora Aleluia, 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 aleluia Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eis que envergonhados e confundidos Serão todos que se irritarem contra ti Tornar-se-ão nada e como coisa Que não há nada os que lutarem contra ti Não tenho mais Contigo sempre estarei Oh, que rica promessa Do bondoso que brilha lá na escuridão Esta rica promessa Brilha no meu coração Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Sempre comigo está Não tem mais Contigo sempre estarei Oh, que rica promessa Do bondoso que brilha do bondoso rei Qual estrela que brilha lá na escuridão Essa rica promessa Essa rica promessa Brilha no meu coração Brilha no meu coração Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo Amém Glória a Deus Fique à vontade, por favor